A cantora Anitta revelou durante uma conversa com Sabrina Sato, que sofre da chamada cistite de lua de mel, uma inflamação que atinge a uretra, canal de saída da urina e a bexiga. Um problema péssimo que eu tenho é cistite de lua de mel. Eu não posso transar com alguém muito avantajado, que eu não consigo caminhar no dia seguinte. É horrível. E não tem nada a ver com bactéria não, gente. É porque já socou muito lá e aí inflamou, entendeu? Disse Anitta em vídeo publicado no canal de Sabrina Sato. Apesar da afirmação de Anitta de que o problema tem relação com o tamanho do pênis do parceiro, especialistas ouvidos pelo G1 apontam que, na verdade, o problema está relacionado com a posição da uretra, da mulher, que por estar muito próximo do canal vaginal e do ânus, pode favorecer a entrada de bactérias. Fonte Portal G1